Olá pessoal, tudo bom com vocês? E mais um vídeo com dicas gastronômicas aqui no canal, hein? Gente, eu voltei com a parte 4, com indicações de 10 restaurantes temáticos aqui no Brasil. Ou seja, nós temos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E juntando com as indicações desse vídeo, vocês vão ter 40 indicações de restaurantes temáticos. Ainda bem que virou moda, gente. Por quê? Só quem já foi num restaurante temático sabe como que é legal. Os funcionários são vestidos a caráter, tem a tematização do local, né? Tem as comidas, pra que sua experiência seja o mais imersiva possível, tá? Então, pessoal, eu vou indicar pra vocês mais 10 restaurantes. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Então, vamos lá pra mais 10 indicações de restaurantes temáticos aqui no Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lembra, tchau. E lembra, pessoal, que se você já conheceu algum desses restaurantes, escreve aqui nos comentários. Compartilha com a gente a sua experiência pra gente saber, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e eu te espero no próximo. Tchau. 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 Obrigado.